Este vídeo é apresentado por seus brinquedos preferidos de Mattel, de carros, de Disney Pixar. Bom, a vida é uma praia, só que de areia suja. Rodas em alta velocidade apresenta De Olho no Retrovisor com Roy Pistão e Erika Corrente. A última vez em que vimos esses dois treinando, a Cruz estava ensinando tudo sobre o simulador. E agora, do lado de fora, o aluno virou o professor. Nossa linha de chegada vai ser no pier abandonado lá na frente. Essa é a primeira experiência da Cruz correndo na areia. Existem três dicas para correr numa superfície macia. Qual é a primeira, Roy? Número um, deixe os seus pneus se agarrarem ao terreno. Uh, ela não começou bem. Que estranho. Eu não fui! Olha, na última vez que o Relâmpago experimentou uma coisa nova, ele não se saiu muito bem. Aposto que ela está sentindo falta dos medidores do simulador agora. Você trabalha com carros de corrida, não é isso? É, mas nunca assim. Olha aí o problema. Tudo que a Cruz precisa é de uma orientação do McQueen. O segredo na areia é sair devagar para o pneu aderir, tá? Tá legal. Ok, e a segunda dica, Roy? Número dois, escolha uma linha reta. Você tem que escolher uma linha na areia dura para não rodar. Quando você chega na superfície macia, não tem mais volta. Ela é tão boa na areia quanto eu tentando parar de falar. Eu tenho que concordar com isso. Mal aí! Isso vai limpar o seu cárter. Isso não é nada bom. Parece que há uma lição sendo aprendida. Boa noite. Bons sonhos. A praia acabou comigo. Não tem nada aqui. Agora vamos para a terceira dica. Número três, você precisa manter o foco. Tarde demais. O que foi agora? Não quis atropelar um carlanguejo. Você precisa manter o foco na linha de chegada. Agora vamos ver tudo junto. Dica um, deixe os pneus tracionarem. Feito. Dica dois, escolha uma linha reta. Feito e feito. E dica três, foque no caminho à frente. Feito, feito e feito. Ela tem iniciativa, eu tenho que dizer. Ah, isso me lembrou a dica quatro. Nunca desista. É isso aí, Erika. Você não vai ultrapassar seus obstáculos se desistir de si mesmo. As mais doces vitórias são aquelas mais difíceis de se obter. Este vídeo é apresentado por seus brinquedos preferidos de Mattel, de carros, de Disney Pixar.